O poder de se defender. Elas vêm conquistando o mercado de trabalho, liberdade financeira e agora também buscam segurança. Um dos projetos implementados no Maranhão a partir da Lei Maria da Penha foi a Patrulha Maria da Penha, que monitora a violência doméstica no Brasil. Instalada em maio de 2017, a Patrulha Maria da Penha se consolida como um dos pilares mais importantes do sistema de segurança pública do Estado, com atendimento mais humanizado, atuando na proteção de mulheres vítimas de violência. Na verdade, nós, mulheres da Patrulha Maria da Penha, protegemos outras mulheres que estão devidamente fragilizadas devido a toda a situação de violência doméstica feminina que sofreram. E nós da Patrulha Maria da Penha somos os anjos da guarda dessa mulher. Então a gente acolhe, a gente recebe essa mulher muito bem, conversa com essa mulher e essa mulher vai se acalmando à medida dos atendimentos que vão sendo realizados. Então, para mim, é gratificante estar na Patrulha Maria da Penha e comandar outras mulheres e fazer a diferença na vida dessas mulheres que precisam de nós, do nosso serviço. Mulheres que defendem outras mulheres. A Patrulha Maria da Penha, criada há cinco anos através de um decreto estadual, dar proteção e apoio a outras mulheres que sofrem algum tipo de violência. Hoje a gente vai acompanhar como é a rotina dessas mulheres, que são instrumentos de segurança, acolhimento e informação a outras mulheres. Nós temos as demandas das solicitantes que nós atenderemos hoje, neste dia, atender com calma, tranquilidade, acolhendo sempre aquela mulher que ela já se encontra muito fragilizada devido a toda a situação de violência que ela sofreu. Não só ela, como quem mora ali, naquele lar com ela. Então, atendam, acolhem e digam que podem sempre contar com a equipe da Patrulha Maria da Penha, em qualquer situação, dentro do prazo de vigência da medida protetiva de urgência. Formada em comunicação social para a soldado Samanta, que ingressou na corporação em 2016, o trabalho desenvolvido como mulher policial na Patrulha Maria da Penha, vai além do atendimento a vítimas. Como mulher, ser defensora de outras mulheres, tem uma simbologia muito grande para mim, tem um significado, que vai além da satisfação profissional, é uma satisfação pessoal, saber que eu sou uma mulher que estou contribuindo para que outras mulheres sejam salvas. Entre visitas, rondas e contatos telefônicos, o policiamento da Patrulha Maria da Penha, no Maranhão, já realizou mais de 21 mil atendimentos, cadastrou mais de 11 mil medidas protetivas, atendendo mais de 35 solicitações de apoio psicológico. A média é mais de 20 mil atendimentos por dia. Contra a violência, cada vez mais mulheres têm procurado se autodefender, mas a falta de oportunidades, recursos e até a desinformação pode dificultar esse processo. Mas quando essa defesa e proteção ocorre por outra mulher, a vítima se sente mais segura. Para a soldada Rafiza, que ingressou na Polícia Militar em 2016, ser mulher e instrumento de segurança para outras mulheres é formar uma rede de apoio. Nós somos instrumentos não só de segurança na vida dessas mulheres, mas sobretudo instrumentos de informação, de educação, no sentido de repassar essas mulheres, que elas não devem tolerar nenhum ato de violência, seja física, seja emocional, seja moral. Então, nós não somos apenas instrumentos de segurança, nós levamos também informação, nós levamos acolhimento para essas mulheres, que é de fundamental importância, tendo em vista o estado em que elas se encontram.